Bem vindos a mais um Chapéu do Preço Relâmpago. No episódio de hoje, eu apresento KM Blows, do Daniel Stavis, com o Anderson Souza e o Wagner Souza. Bem, quem nunca sofreu com o passado não vivido? Essa expectativa de realidade paralela que por alguma decisão acabou transformando nossa vida, guiando a gente num caminho e que poderia ser completamente diferente, poderia ser completamente outro. E nesse momento de reflexão sobre a própria vida, que a gente vai encontrar o personagem, o protagonista dessa história. Uma história que nessa fala poderia até remeter talvez à ficção científica, mas é um drama cotidiano, muito cotidiano, que acontece com todo mundo a todo momento. Pensar naquela vida não vivida e tentar, pelo menos em memória, recuperar aquilo que nunca aconteceu. O protagonista, nesse caso, ele é um músico frustrado, ele está em crise de meia idade, tem 40 e poucos anos. E aí as primeiras páginas aqui, ele está, na verdade, largando a esposa dele para tentar reviver uma paixão que teve durante a juventude. Tentar resgatar esse momento de uma vida mais simples, de uma vida que talvez seja o momento mais legal que ele viveu a vida inteira. Ele quer recuperar isso, recuperar voltando para São Paulo. Aqui ele começa a história, ele está no interior, ele está em Bauru, onde na verdade a vida dele se desenvolveu. Mas para isso ele abandona a esposa, sai do trabalho, abandona o filho e vai viver a sua própria aventura. E nessa tentativa de viver a própria aventura, não pense que também é um romance, uma comédia, uma comédia romântica. O protagonista, o Flávio, ele se mostra uma pessoa completamente individualista. Ele é um protagonista que também é difícil de gostar. Ele tenta ser aquele cara legalzão, que quer, poxa, por que eu não posso viver a minha própria vida? Por que eu não posso viver as minhas próprias aventuras? No ponto que, na verdade, ele está sendo irresponsável com outras pessoas que dependem dele. E a partir do momento que ele volta para São Paulo e a gente começa a conhecer um pouco dessa vida pregressa, o leitor percebe que, bem, essa irresponsabilidade com o sentimento das outras pessoas é uma coisa bastante presente ao longo de toda a sua trajetória. Então ele acabou prejudicando muito a vida de várias pessoas em torno dele. E ele começa a sofrer esse choque de realidade, mas é aquele choque de realidade de alguém que não acredita que tenha feito mal a ninguém. Então meio que entra por um ouvido e sai pelo outro, pelo menos ao longo de uma grande parte. E aí a gente vai acompanhar essa viagem dele, acompanhado sempre de um grilo falante, entre aspas, que é o cartola. Basicamente o espírito do sambista fica como copiloto do seu carro, falando coisas do tipo, é cedo para desistir? Ou o que você está fazendo? Por que você saiu de Bauru e veio para cá e já está desistindo de tudo? Por que você abandonou sua esposa? E qual vai ser o seu futuro? Bem, essas inserções, esses questionamentos, é porque o cartola é um dos músicos que fazem, que o Flávio mais gosta, que ajudou a formatar a sua vida e a sua arte, mas que também foi abandonado ao longo do caminho. Então o sambista acaba se manifestando não de forma sobrenatural, e o Flávio sabe disso. É uma questão psicológica, provocativa. E a publicação dessa revista agora, que saiu pelo Catarse, também é um retorno ao passado, pelo menos um retorno menos individualista, dos três artistas, do Daniel Esteves, do Anderson Souza e do Wagner Souza, que lançaram essa revista em 2012, e foi a partir dela e alguns prêmios que eles conquistaram, que basicamente definiu o futuro deles no mundo dos quadrinhos. Bem legal, acho que é uma história, uma revista, uma narrativa bastante interessante de se conhecer. KM Blues, espero que tenham gostado do vídeo, a gente se vê no próximo episódio. Bem-vindos a mais um Chapéu do Presto Relâmpago. No episódio de hoje eu apresento Sou Wink, do Pablo Cassado, Felipe Cunha e Thales Rodrigues. Bem, o tempo, ele nunca esquece. Todos já tivemos projetos que foram sendo deixados de lado por um motivo e outro, mas eles estão sempre lá para serem resgatados em algum momento. Essa história, eu estou falando sobre isso porque essa história, ela foi criada em 2014, mas a vida aconteceu para cada um dos artistas, coisas foram deixadas de lado, até que ela foi resgatada por alguns dos artistas responsáveis. Dez anos depois a gente vai ter a oportunidade de conhecer esse Sou Wink, que vai trazer uma narrativa que se passa num futuro próximo. E segue os passos do Saulo, que é um tatuador que já tinha sido preso por praticar um crime que acontece só nesse futuro, que é a modificação não autorizada de corpos, colocando enxertos mecânicos nas pessoas. Ele foi preso, passou algum tempo na prisão, quando saiu abriu um estúdio de tatuagem e aí foi viver a sua vida. Mas a história, na verdade, é uma trama de vingança, porque ocorre um evento específico com uma pessoa próxima do Saulo e ele vai ter que resolver, ele vai ter que ir atrás. É um suspense que tem um bom desenvolvimento, os personagens, eu acho que eles têm, mesmo tendo pouco espaço, tendo uma história curta, dá para se apegar, pelo menos com o protagonista e com as questões que são trazidas através do cenário, um cenário bem legal que dá para ter um desenvolvimento ainda maior. E ele caminha muito na linha do Black Mirror, com a tecnologia sendo sutil, de certa forma, mas crucial nas relações humanas. Eu acho que tem muita influência do que estava acontecendo naquela época, em 2014. Bem, tem umas sequências de luta, falando da arte, tem umas sequências de luta muito boas, onde não existe economia de página. Mesmo sabendo que a revista era pequena, os artistas não estavam economizando para proporcionar uma narrativa e um ritmo interessante para uma luta, para uma batalha, que poderia ser, resumindo, poderia ser um pouco menor. E essa parte da luta é praticamente o ponto alto da história. Porém, em alguns momentos ela parece meio apressada. Tem dois trechos específicos que parecem ter um salto temporal e me passou a sensação de faltar algo. Inicialmente era para ser uma série, eles estavam pensando como uma série mais longínqua, que foi resumida em apenas uma edição. A história está legal, a história se completa, mas eu acho que daria, com mais páginas, seria melhor, poderia ser melhor desenvolvido. Enfim, esse foi Soul Wink, espero que tenham gostado. Bem-vindos a mais um Chapado do Praço Relâmpago. Dessa vez eu trouxe Enigma do Western, estrelando o Kid Bill, da JPN Nation, do João Paulo. Aqui, depois de vários sci-fis, várias fantasias, ele resolve pegar o Western. Mas é um Western bastante específico, com armas, laser e tal. Justamente pegando, mais uma vez, num cenário um pouco mais sci-fi. Aqui a gente vai ter uma história que eu achei, eu gosto bastante das histórias do JP. Ele trabalha de uma forma simples, narrativa simples, mas com uma pegada bem contada. As histórias são sempre bem contadas, sempre trazem elementos interessantes. Aqui com essa mistura de Western com o sci-fi, que funciona muito bem. Na história a gente vai acompanhar justamente o Kid Bill, um homem que está sendo caçado por caçadores de impostos, pelas pradarias desertas de um Brasil futurista. A gente identifica principalmente por alguns nomes como o Deserto do Anhanguera, o Desfiladeiro do Tietê. Basicamente, o roteiro desse Western, ele lembra uma ambientação do planeta dos macacos. Claro que não tem nenhum macaco, nenhuma criatura nesse sentido, mas lembra esse tipo de deserto apocalíptico que a gente tinha no planeta dos macacos. O desenvolvimento, eu achei ele bem feito. Ele tem uma cena de ação inicial, que depois vai ser retomada narrativamente mais para o final, que é uma forma interessante de começar a história. A gente vai conhecer através do flashback, um flashback inclusive orgânico, a trama, essa continuidade, os motivos dessa perseguição. A única coisa que eu não gostei muito foi esse não acabamento, ou o acabamento que ele deixou em aberto. é uma escolha estética, obviamente, já vi outros trabalhos, já mostrei outros trabalhos dele aqui, por deixar essa... Aqui, nesse caso, ele deixa essas linhas guia do desenho mais evidentes, na construção das cabeças dos personagens, principalmente. Ainda que não vai atrapalhar a leitura, obviamente, mas eu não gostei desse excesso dos detalhes de produção na obra final, no formato final que foi apresentado. Enfim, uma revista de western sci-fi, com bom ritmo narrativo e ação e tiroteio, como qualquer western. É isso, espero que tenham gostado, a gente conversa nos comentários e até o próximo episódio.